12h50, já estamos de volta com o segundo tempo do programa da comunidade, agradecendo muito a você que ligou pra gente nesse intervalo, obrigado pela sua audiência e claro pela sua participação. Vou fazer aqui um reclame rapidamente, enquanto o Gesiel se prepara lá dentro, porque o Gesiel trabalha assim num outro ritmo, diferente do nosso. O Cristiano chegou aí, diretor, tá meio amassado, mas eu queria que mostrasse aqui, porque de hoje até o dia 28, a Nova Igreja Batista realiza esse espetáculo aqui chamado Mágico de Oz. E você é nosso convidado especial, porque o programa da comunidade está lhe convidando em nome de toda a equipe competente da Igreja, da Nova Igreja Batista, que fica ali na Avenida Torquato Tapajós, Torquato Tapajós, pra participar desse grande espetáculo que envolve teatro, dança, orquestra e uma série de outras atrações musicais na Nova Igreja Batista. Alô pessoal da Nova Igreja Batista, obrigado também pela audiência, tá feito aqui um reclame a partir de hoje até o dia 28, de graça, viu? O interessante é que a entrada é de graça e você participa desse espetáculo, você acompanha tudo lá na Avenida Torquato Tapajós. Vou deixar aqui o telefone de contato, diretor. Tá aqui em letras pequenas 3236-6218 e 9215-0597. 12h51, Márcia Lasmar. É a Márcia não, né? É o Geraldo Cantelo. Alô, Geraldão, tem uma dica do Amazonas da Sorte pra você que tá em casa. 12h51. E aí, Amaral, obrigado. No próximo domingo, o Amazonas da Sorte tem muito dinheiro pra você. 100 mil reais, gente. 100 mil reais só no quarto prêmio. Confere aí a campanha. Aqui tem a grana dos seus sonhos e também a mudança de vida. Então pega a sela e faz torcida. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais. 100 mil reais só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte. Comprando você cede o direito de resgate à casa-vida em ações sociais. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais. 100 mil reais só no quarto prêmio. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Show a nossa campanha. Mude de vida realizando seus sonhos. E com apenas 5 reais você pode ganhar 100 mil reais só no quarto prêmio. Escuta aí a torcida. Solta aí, Ricardinho. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais. Muito bem, você ainda pode ganhar 8.300 reais no primeiro, segundo e terceiro prêmios. E atenção, toda vez que você pegar e selar o seu Amazonas da Sorte, preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número de telefone e o endereço legíveis. E caso você tenha qualquer dúvida quanto aos sorteios, ou se você quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. 40 20 38 71. Pegue e sela seu Amazonas da Sorte. A sua felicidade é aqui, é contigo, Amaral. Obrigado, Geraldo. 12 horas e 53 minutos. O assunto agora é sério. Na tela do programa da comunidade nós vamos falar mais uma vez de acidente envolvendo carro pesado. Vou resgatar imagens aqui na tela do programa agora do acidente de ontem envolvendo um caminhão carregado de barro na Avenida Brasil, que vinha lá da ponte Rio Negro e na hora de fazer a curva, para pegar a Avenida Brasil, tombou. As circunstâncias ainda estão sendo investigadas. Eu acredito, pelo menos, né? Porque é lógico que deveria haver uma investigação dos órgãos de trânsito para apresentar para a gente uma justificativa para um acidente que poderia ter tido vítimas fatais. Porque o motorista foi uma das vítimas, acabou ficando preso ali, ficou preso entre as ferragens do caminhão, precisou ser socorrido e levado ao hospital depois que esse veículo pesado tombou. Além, é claro, de toda a problemática que isso gera ao trânsito. Pois bem, a gente costuma dizer aqui no programa agora que medidas preventivas são fundamentais. Mas minha avózinha lá no Alto Juruá dizia o seguinte, é melhor prevenir do que remediar. É a mesma coisa, dá no mesmo. E como é que se previne acidentes como esse? Fiscalizando. Esse caminhão aqui passou, obrigatoriamente, pela barreira de trânsito que fica na cabeceira da ponte Rio Negro. Se ele vinha lá de Iranduba, passou em outra barreira antes de chegar à ponte, logo depois da entrada do distrito de Cacau-Pireira. Mas em nenhuma delas foi parada e fiscalizada. O resultado é que ele tombou e por pouco não causa um acidente com vítimas fatais. Por que eu estou falando isso, telespectador? São 12h55? Mostra para mim a imagem que vem do telespectador que participa com a gente pelo WhatsApp. O telespectador flagrou isso aqui na Avenida das Torres, zona leste da capital. É bom que já identifica até o nome da empresa a que pertence o caminhão. Bom, eu faço questão de mostrar. Segura essa imagem aí, Cristiano Loureiro. E mostra para o telespectador que está em casa acompanhar junto comigo. Observe a diferença deste caminhão, que está aí à sua direita, para o outro caminhão baú. É bom que está um do lado do outro. Não, 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 mantém lá, Cristiano. Isso. Está um do lado do outro. A diferença é enorme. Primeiro, claro, porque um é baú, outro é de carroceria de madeira. Mas segundo, porque o caminhão que está carregado aqui, eu acredito que é uma carga de compensado, está com a carga completamente torta e mal acomodada. Observe que há uma irresponsabilidade, uma imperícia e uma imprudência do condutor que se obriga a conduzir um caminhão como esse pela cidade de Manaus, numa carga nessas circunstâncias. Isso aqui, meu amigo. E qualquer buraco, em qualquer desnível, pode virar. Se tem alguém na calçada, vai ser vítima, vai ficar esmagada. A gente tem aqui pelo menos umas 5 ou 6 toneladas de compensado. O caminhão, fica obviamente aqui claro pela imagem, que o caminhão tem falha no sistema de suspensão. O feixe de molas está sobrecarregado na parte direita aqui, por conta da carga mal acomodada. E aí eu fico me perguntando, essa aqui é uma das avenidas mais movimentadas da Zona Leste. Uma alternativa de trânsito para quem sai das Zonas Norte e Leste da capital e quer chegar ao centro da capital ou ao Distrito Industrial. É a Avenida das Torres. Tem fiscalização? Não tem. O resultado é que você e eu vamos continuar acompanhando como fez o telespectador, observar caminhões como esse aqui da Madeireira São Tomé, carregando compensado completamente, de uma maneira completamente irregular. Tem que ser penalizado. Mas não se faz, nem vai se fazer. Só quando acontece um problema, só quando tomba, só quando tem vítima, aí tomam providências. Lembra do problema da energia elétrica em Parintins? Só depois que o sétimo gerador falhou e aí a cidade ficou no escuro, é que decidiram mandar uma equipe de manutenção para lá. É desse jeito. Só depois que acontece a tragédia é que resolvem tomar providências. São 12 horas e 57 minutos. Quero agradecer ao telespectador que nos enviou essa fotografia pelo nosso WhatsApp e principalmente agradecer a ele pela crítica. Porque essa é a visão crítica que o cidadão tem que ter, observar o problema e reclamar. Ele fez certo, reclamou e mandou para a gente e a gente faz aqui as vias de interlocutor e repassa a informação e cobra. Principalmente cobra dos órgãos de trânsito que façam alguma coisa, que fiscalizem. 12 horas e 58 minutos. Me dá imagens na tela de um atropelamento na Avenida Constantino Nery, nas proximidades da Arena da Amazônia. Uma aluna da escola Alda Barata foi atropelada na Avenida Constantino Nery. Motorista do veículo que vai aparecer já já nas imagens para você. O motorista disse que a aluna de uma hora para outra, está aí o motorista na tela para você que está acompanhando. O motorista prestou esclarecimentos e disse que de uma hora para outra ela resolveu atravessar. Não deu tempo para ele frear, ele acabou atingindo essa aluna dessa escola. E olha, é a questão da responsabilidade. São 12 horas e 58 minutos. É a questão da responsabilidade. O pedestre tem que entender a função que ele tem no trânsito. Não dá para atravessar Constantino Nery de qualquer jeito. Não dá para atravessar uma das avenidas mais movimentadas da capital de qualquer maneira. Lamentavelmente aconteceu esse acidente. A adolescente foi atropelada. É interessante lembrar que nesse trecho aqui não tem faixa de pedestre. Em outros trechos tem, inclusive com sinaleira. Nesse trecho não tem faixa de pedestre. A aluna correu. Eu lembrei agora há pouco aqui de um caso muito parecido. Em que também uma aluna acabou sendo atropelada ali em frente a Fameto. Enquanto atravessava a Constantino Nery. E aí ela tentou pular de uma vez para uma das paradas ali de ônibus. Não conseguiu, voltou e foi atropelada por um caminhão. É muito parecido o que aconteceu. Olha, a gente observa aqui ela sofrendo ali com dores. Foi atropelada. O motorista não conseguiu frear. Mas está aí o resultado. Nossa equipe acabou trazendo para a gente aqui essas informações. Atravessava fora da faixa de pedestre. Não tem nem nesse horário como o motorista passar dos 60 km por hora. Ainda bem. Ainda bem que estava em uma velocidade reduzida. E o resultado, lamentavelmente, é um atropelamento registrado. Na Constantino Nery, ela foi resgatada pela equipe do SAMU, levada ao hospital 28 de agosto, onde recebe atendimento médico de emergência. O que vem pela frente aí, diretor? Uma hora em ponto. Uma boa tarde para você que nos acompanha. Obrigado pela sua audiência. Vem aí, Marcia Lasmar, trazendo uma dica especial para você de casa. Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Eu tenho um grande problema. Eu engordo e emagreço muito fácil. E aí, eu até consigo perder peso fazendo as dietas. Mas o problema é manter esse peso, né? Aí eu comecei a tomar o Lipomax e eu consegui o que eu queria. Porque além de perder todo o peso, que eram 12 quilos a minha meta, eu agora consigo manter isso, que para mim é o mais importante. Bom, o Lipomax eu adoro. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e na redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. Há venda em todas as farmácias e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral. Uma hora, um minuto está na hora da denúncia da comunidade na tela do programa. Agora nós vamos mostrar para você a denúncia de moradores lá do João Paulo, na zona leste da capital, que estão cansados de conviver com problemas de infraestrutura. Nós já mostramos essa situação lá, a prefeitura chegou a fazer alguma coisa, mas não terminou os serviços. O resultado é que todo mundo fica cobrando que as coisas sejam concluídas. E a gente aqui, principalmente, uma hora, dois minutos, na tela do Agora, a denúncia da comunidade vem da zona leste do João Paulo. Solta aí, diretor. Há quatro meses, estivemos aqui e as condições encontradas foram estas. Ruas esburacadas, tubulações quebradas, bueiros sem tampas. O recapeamento chegou e esperavam soluções, que em parte foram resolvidas. Mas a continuidade para a finalização do serviço foi bem diferente. É o que conta a dona Ângela, moradora da Rua Boldo, aqui no João Paulo II. Quando eles vieram fazer, que deixaram quebrado o meio fio, a minha denúncia é essa, e também os entulhos que eles deixaram na frente da casa da minha vizinha. Isso prejudica a senhora de qual forma? Quando chove, que alaga tudo aqui, e quando eles começam a lavar carro ali na frente, que em poça de água aqui também. Aí vai descendo para a casa dos meus vizinhos, lá para baixo, ou em poça tudo aqui nessa esquina. Este morador teve que improvisar para poder entrar em casa. Eu não usava isso, para entrar esse carro, tem que usar esse compensado. Meteram a máquina aqui, acabaram com a minha calçada, tudo isso fizeram. No exato momento da entrevista com o senhor Humberto, dona Raimunda, uma das moradoras da casa ao lado, caiu. Ela usa muletas, e o entulho que ficou acumulado em frente à sua casa, prejudica a passagem da aposentada de mais de 70 anos de idade. O funcionário da Manaus Ambiental tentou explicar. Tem, então, a maioria dos casos aqui é o pessoal que não fecha suas torneiras e a casa ocasiona nisso aí. O senhor olha aí dentro, está vazando aí a cisterna dela e está jogando água aqui fora. Ah, é da própria cisterna, né? Isso, a pessoa até reclama que a água dá 800 reais, porque fica aberta lá o dia inteiro derramando aí a cisterna. Mais de 50 famílias moram aqui no final da Boldo. A situação piora. Os problemas apresentados com a falta de continuação do recapeamento, nós verificamos aí a quantidade de água que é despejada, jogada fora. Manaus Ambiental que não concluiu o trabalho e a gente veio até aqui, a dona Maria, que eu estou vendo aí que está dando um duro danado, né, dona Maria? Todo dia é isso, não? Todo dia é isso, todo dia. Água derramando, eles colocaram o asfalto assim de qualquer jeito, né? Ajeitaram, não ajeitaram as tubulações todas, a tubulação vaza, muita água. Enquanto a conclusão das obras não aparecem, fica a pergunta. Serão necessários mais quatro meses de espera ou não? Boa pergunta. Uma hora e cinco minutos, os moradores querem a conclusão das obras e já faz 15 dias que a nossa equipe esteve lá e até agora nada mudou. Vou ficar aqui me perguntando, será realmente que eles levaram a sério a questão dos quatro meses? Tem que levar a sério a denúncia da comunidade e o compromisso com a melhoria da qualidade de vida de quem mora nessas áreas. Nós estamos falando de um bairro da Zona Leste da capital, um dos mais populosos, que precisa de um impacto positivo na infraestrutura. Ali ao lado está o Jorge Teixeira, que recebe o ProUrbis, que é um programa de reurbanização e reorganização do espaço, das moradias, das praças, das ruas, da iluminação pública, que é exemplo. Se já tem um exemplo positivo, por que que não repete? Falta dinheiro? Acredito que não. Falta mesmo é vontade. E aí é que vem a vez da Secretaria de Infraestrutura. Aí é que vem a vez da Arsã também, cobrada a concessionária que conclua esses serviços. Vai colocar tubulação? Vai rasgar o asfalto, que já demora para chegar? Tem que deixar como encontrou. Não adianta deixar uma cratera, um buraco, um rasgo no meio da rua, porque de nada vai ajudar. Colocar a culpa na população também não adianta. Ah, é o morador que deixa a torneira aberta. Uma torneira só não derrama essa quantidade toda de água. Então vamos dizer que todos os moradores estão derramando, desperdiçando água? Eu também não acredito, porque do jeito que é cara a tarifa, o pessoal ali faz de tudo para economizar. Então tem que levar a sério esse tipo de denúncia, esse tipo de caso. Aquela imagem agora há pouco que nós mostramos aqui, volta aí, Cristiano, mostra uma senhora idosa, com limitações físicas, que não consegue andar na frente da própria casa. Não tem calçada, está tomado pelo mato, ela já não tem força de trabalho para limpar. Ou seja, é mais uma das vítimas de falhas na prestação de serviços básicos de infraestrutura. Está feita a denúncia, você que ligou para a gente, a gente agradece muito e vamos continuar acompanhando este caso. O que é, diretor? Uma hora, sete minutos. Mostra para mim as imagens dos telespectadores que participam do programa agora. A Tuani, coloca a imagem da Tuani aqui, que tirou uma foto em frente à televisão, olha. Tuani tirou uma foto em frente à TV dela, Tuani está fazendo aniversário, pede os parabéns, receba, portanto, os parabéns de toda a equipe do programa da comunidade. Tem outra foto aí, coloca aí a outra. Pessoal lá da comunidade de Fátima, acompanhando agora o programa da comunidade, especificamente o Franci Nilton Souza. Alô, Franci Nilton. E você que nos acompanha em Fátima, obrigado pela audiência. Uma hora, sete minutinhos, vamos falar agora de um problema sério. Com esse calor, aproveitar o gancho aqui lá do João Paulo, da matéria que a gente acabou de exibir aqui. Com esse calor, aumenta o consumo de água. Mas além, é claro, do calor, tem um outro quesito que é responsável por esse aumento. Chama-se ligação clandestina, desvio de água de maneira irregular. Fraude no sistema de abastecimento de água que deixa muitas famílias sem o líquido precioso. Essa aqui é a verdade. Nós vamos acompanhar a reportagem, já já a gente comenta. Solta aí, diretor. Clima quente e umidade baixa. E pra fugir do calor, o jeito é se refrescar. Nessa época, é muito comum ver a população molhando a frente da casa pra tentar deixar o ambiente mais agradável. Micaele costumava fazer isso todas as manhãs, mas com o aumento do calor nesse período, agora faz também todas as tardes. Dividou a quentura, né? A gente tem que estar lavando, limpar a sujeira e esfriar um pouco. Dentro de casa, o consumo também aumentou. Muito banho, né? Lava a calçada, dar banho em cachorro. A roupa também a gente costuma sujar mais, né? Porque tá muito quente. No mês passado, foi registrado o maior pico no consumo do ano, quase 10 mil litros de água por segundo. De acordo com a Manaus Ambiental, no verão, o consumo de água aumenta de 5 a 7%. Mas esse número pode ser ainda maior, porque nesse período, o número de fraudes também aumenta. Segundo o diretor da concessionária responsável pelo serviço, esse aumento pode chegar a até 20%. E além do calor, as fraudes também contribuem para esse crescimento. A gente vê que na fraude, na utilização da água de forma irregular, esse aumento é muito maior. Então isso acaba prejudicando o sistema, que a gente tem que produzir mais água, gastar mais energia, gastar mais produto químico. Isso tudo impede que novos investimentos sejam feitos com maior aceleridade e maior rapidez. Para combater as fraudes, além das denúncias, a concessionária conta agora com a ajuda da delegacia especializada em furtos de serviços públicos, localizada na zona centro-sul. As zonas norte e leste podem ser as mais prejudicadas. No ano passado, foram feitas 22 mil notificações por uso ilegal de água, o que representa uma perda de 35% do volume anual. 22 mil notificações de pessoas que desviam a água, utilizam o serviço de abastecimento sem pagar e penalizam boa parte da população que tem aquela água fraquinha na torneira e que às vezes nem chega. Essas pessoas agora vão ter que se entender, porque tem uma delegacia especializada no combate desse tipo de crime. E já tem que começar a agir, porque dados não faltam. Ano passado foram 22 mil notificações. E este ano, essas notificações precisam se transformar em inquéritos policiais. Quem rouba água, quem rouba energia e penaliza quem precisa do serviço e que paga honestamente por isso, precisa responder e responder criminalmente. Mais uma hora, dez minutos, olha, ontem foi um dos dias mais quentes deste mês. Aliás, setembro é um mês quente demais, né? Quente demais. Agosto e setembro, pelo amor de Deus. Aqui o ar-condicionado do estúdio não dá conta. A gente tem que ficar se abanando aqui de vez em quando. Por isso que você me vê, às vezes, vermelho igual um camarão, porque está quente. E com esse calor também aumenta uma preocupação. Preocupação essa com as áreas verdes que são, rotineiramente, alvo de focos de incêndio. Só ontem, em duas horas, o corpo de bombeiros registrou quatro ocorrências aqui na capital amazonense, como a gente observa na reportagem de Marquilso Pereira. O fogo se espalhou rápido. Toda a vegetação dessa área, que tem cerca de 100 metros, foi destruída. Devido ao calor. Provavelmente, porque não encontramos ninguém suspeito que tenha causado o incêndio aí. O corpo de bombeiros foi chamado. Uma viatura usada para apagar as chamas e que precisou ser reabastecida. Os bombeiros tiveram trabalho para eliminar os pequenos focos. Por pouco, o fogo não atingiu este condomínio. A área incendiada fica na rotatória do coroado. Era horário de pico no trânsito. Essa alça de acesso ao V8 foi interditada e o congestionamento ficou ainda maior. Na BR-319, próximo à Suframa, outro foco de queimada, mas que foi logo controlado. Em apenas duas horas, o corpo de bombeiros registrou quatro ocorrências de incêndio em vegetação em zonas diferentes da cidade. As altas temperaturas devem continuar na capital por mais dois meses, o que aumenta o risco de queimadas. A previsão é de chuvas abaixo da média em outubro e novembro. Eduardo Asfora acabou de lembrar aqui para mim, nos bastidores, enquanto você assistir essa reportagem, que só este mês foram mais de cem ocorrências de incêndio deste tipo aqui registradas pelo corpo de bombeiros. Uma hora, doze minutos, não está fácil o calor, por isso eu vou ter que fazer um intervalo agora rapidinho para tomar um gole d'água. Já já eu volto com muito mais informação para você, nosso telespectador. Até já! Legenda Adriana Zanotto